Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador estudante de ciência nutricional trazendo conteúdo para transformar sua saúde e sua qualidade de vida num tema de grande polêmica e de muita importância porque muitas pessoas ainda são ingênuas dentro desse assunto aí eu não falo nem da população em geral, mas da classe médica, dos profissionais de saúde porque ainda estão repassando aquilo que aprenderam na década de 70 das diretrizes que já estão absolutamente retrógradas mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal e vamos para o vídeo, porque colesterol alto e risco cardíaco risco de você ter um infarto, de você ter um AVC, de você ter um derrame, de você ter uma trombose ou qualquer outra questão aí relacionada à circulação, ao nosso sistema cardiorrespiratório o que acontece? Tem muita coisa por trás, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre colesterol se você não viu, é importante que você veja para criar essa base do porquê e essa informação que é passada de que colesterol alto causa doença cardíaca já está ultrapassada, todos os estudos que mostram isso são os estudos associativos que não provam causalidade, já os estudos randomizados e meta-análises que são de evidência nível 1A o mais alto grau de evidência científica, mostram absolutamente o contrário pequenos casos, o colesterol por si só é uma molécula essencial, não à toa ele é precursor de todos os hormônios sexuais e vários outros hormônios como uma molécula é responsável por ser precursora das substâncias que servem como mensageiro da nossa fisiologia, absolutamente essenciais à vida, pode ser prejudicial para causar uma doença cardíaca o que acontece? Veja só uma questão importantíssima, por exemplo o colesterol pode sim ser uma causa de evento cardíaco em situações específicas que as pessoas estejam inflamadas, oxidadas, com deficiências nutricionais com marcadores inflamatórios elevados, porque tudo isso vai causar um ambiente fisiológico que vai acometer, vai prejudicar a saúde do endométrio, dos vasos, das artérias e o colesterol serve como um band-aid, como um curativo que vai lá nessas pequenas fissuras e acidentes causados no endométrio, nessas artérias e vai servir como um esparadrapo, digamos assim, um curativo ali só que conforme a pessoa está inflamada, cada vez mais vai tendo fissuras e cada vez mais graves o que acontece? Cada vez mais o colesterol vai sendo recrutado para servir como um band-aid, como um curativo que vai, obviamente, por consequência, obstruindo a artéria e aí chega lá porque dizem que o colesterol é a causa da doença cardíaca porque pega uma artéria de um infartado e está lá o colesterol causando a obstrução porém ele é o bombeiro da cena do incêndio e não o incêndio em si, não a causa do incêndio ele estava lá para tentar apagar o fogo que nós causamos através dos nossos hábitos que nos inflamam e nos colocam no estado de estresse oxidativo ele estava lá para reparar o dano causado e não o causador do dano vocês entendem a diferença? aí tem uns dados muito interessantes para trazer um grau de consciência maior para vocês por exemplo, se você é uma pessoa hipertensa que tem pressão alta e se coloca num estado de remissão através de algumas mudanças de estilo de vida você reduz em exatos 33% o seu risco de infarto se você aumentar o seu HDL que é o chamado colesterol bom você reduz em 31% o seu risco de infarto se você é uma pessoa que vai perder peso que emagrecer você reduz em 21% o risco de infarto eu falei sobre redução de colesterol? não, porque ela vem agora pasme se você reduzir o seu LDL que é o chamado colesterol mau daqueles que são absurdamente, extremamente altos ou seja, 200 e pouco beirando os 300 só do LDL porque o colesterol total soma o LDL, o HDL e assim por diante ou seja, só o LDL quase 300 se você reduzir esses LDL que são extremamente altos você obtém uma redução de 16% no risco de infarto ou seja, se preocupe com aquilo que você tem que se preocupar de fato não é um LDL ali de 150, 180 que vai ser a causa do seu infarto não à toa, mais de 50% dos casos de infartados internados é de pessoas com colesterol normal se colesterol fosse a causa de doença cardíaca quanto mais baixo, menor seria a incidência de doença cardíaca mas não, mais da metade dos infartados tem colesterol normal e aí por isso você subentende-se já não precisa nem de um estudo randomizado duplo cego, controlado por placebo e tudo mais para mostrar que de fato o colesterol não é a causa de doença cardíaca é só você entender de lógica é só os médicos pararem para pensar no básico e infelizmente viram apenas profissionais papagaio repetindo aquele tipo de informação ultrapassada retrógrada que teve início na avaliação de um coelho infartado com consumo de gordura saturada sendo que coelho é um animal herbívoro ou seja, ele não metaboliza colesterol obviamente, se você der um alimento que contém gordura saturada e colesterol para ele ele vai infartar, isso é óbvio nós seres humanos somos oníveros metabolizamos e produzimos inclusive colesterol tanto é que se você zerar o colesterol da sua dieta o seu corpo, ele é tão essencial que o seu corpo produz a necessidade que o seu corpo tem de colesterol a quantidade suficiente se ele não fosse necessário, o seu corpo não produziria e se realmente tivesse um benefício de evitar a sua ingestão isso haveria lógica por esse sistema caso nós não fôssemos oníveros caso nós não fôssemos metabolizadores de colesterol então acredito que tenha ficado claro você melhorar a sua hipertensão é mais importante você aumentar o seu HDL é mais importante você emagrecer é mais importante como prevenção de risco cardíaco do que você tomar o medicamento para reduzir colesterol muito, se atentem a isso pessoal a mudança de estilo de vida em qualquer tipo de problema de saúde vai ser muito mais impactante vai ser muito mais profunda, muito mais abrangente muito mais fidedigna do que você tomar um medicamento para uma situação então a mesma coisa pressão alta qualquer mudança que você fizer seja você melhorar o sono seja você começar a atividade física seja você suplementar suas deficiências nutricionais qualquer mudança de maneira isolada vai ter um impacto muito mais significativo do que o medicamento hipertensivo estou falando para você parar com o seu medicamento obviamente que não mas para vocês se atentarem irem mudando o estilo de vida e conforme chegar no momento exato o seu médico também ter condições e autonomia para poder retirar a prescrição medicamentosa basicamente é isso pessoal fiquem atentos não caiam naquilo que se repete muito como diria muitas vezes uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade é essa a história do colesterol não seja ingênuo ao ponto de acreditar nisso como dito mais da metade das pessoas que infartam tem colesterol normal mude sua alimentação melhore pratique atividade física otimize seus nutrientes que tudo isso você vai perceber uma prevenção direta dos seus marcadores inflamatórios caindo que é a prevenção que nós buscamos se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like para ajudar o nosso canal comente deixe nos comentários dúvidas sugestões de vídeos e claro compartilhe nos grupos de família porque ainda a maioria das pessoas acreditam nessa balela tudo de bom para vocês acredito que eu tenha ajudado esclarecido vocês tudo de bom e até o próximo vídeo tchau 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 tchau